Fala galera, pois bem, trazendo aí pra vocês um novo vídeo aqui no canal sobre Pokémon X e Y e meu povo Como dá pra perceber, o meu personagem principal está totalmente diferente porque eu estou no meu save de Pokémon Y Vocês estão vendo só a tela de cima do 3DS porque eu quero dar destaque pra uma coisa nesse vídeo Que é sobre um easter egg que surgiu na internet sobre Pokémon X e Y Que é o fantasma de Lumiose City ou a garota morta de Lumiose City Que nada mais nada menos é literalmente um fantasma, o próprio nome já dita o que o easter egg é E quando eu vi pela primeira vez eu falei, what the hell, velho Parece aqueles bagulho de hack, de terror, de Pokémon E cara, eu realmente achei muito, muito, muito bizarro e muito massa ter isso dentro do jogo Que eu adoro essas bizarrices Então, eu vou mostrar aqui pra vocês esse easter egg Antes de mais nada, meu povo Corta a musiquinha de Lumiose aí, produção Corta a musiquinha de Lumiose e coloca a de Lavender Town Vamos ouvir a música de Lavender pra ficar mais tenso este vídeo Esse vídeo já fica mais tenso, meus queridos Então, você possivelmente precisa estar com o save zerado pra habilitar esse easter egg Então, passe a Elite dos 4 e tente fazer esse easter egg Só dá pra fazer uma vez, então fez, fez, não fez, não vai fazer mais, é isso aí E o que você tem que fazer? Você tem que usar o Fly pra área de baixo de Lumiose Você precisa ter liberado a segunda área que tava com blackout e tudo mais, né E, óbvio que você precisa ter muitas insígnias pra isso Que você precisa ter enfrentado o ginásio daqui Todo o sistema do Team Flare, etc, etc Então, o jogo praticamente zerado pra executar esse easter egg Então, você vai vir voando, utilizando o Fly pra área de baixo de Lumiose E vai parar na frente desse centro Pokémon E vai seguir por este caminho Vai virar aqui O Kalen, no caso, vai estar olhando pra frente Então, você vai seguir pra direita do Kalen Ou do nome que você botou pro seu personagem, né Então, você vai seguindo alegremente Feliz da vida Até chegar em um edifício Nesse edifício, existe uma pequena lenda Que eu não vou me aprofundar muito sobre essa história Porque, quem sabe, role um mistério de Pokémon sobre isso Mas parece que uma garota se enforcou E isso resultou em várias e várias creepypastas na internet Que são coisas de terror sobre Pokémon E, possivelmente, como eu falei, vai resultar em um mistério de Pokémon Ok, você vai chegar nesse prédio aqui É fácil de encontrar Só você ver que tem a quitandinha ali na frente Ou essa com a frente azulzinha É muito simples de encontrar Os vídeos que eu achei na internet Ninguém explicava como encontrar E eu tô explicando aqui pra ajudar Então, você vai fazer o quê? Você vai vir nesse prédio aqui Vai entrar E, cara, é realmente bizarro É muito bizarro Aí, vamos falar aqui com as crianças E aí, criancinha, beleza? Você sabe que tem um fantasma aqui nesse prédio? Sabe como é que é, né? Tem um fantasma aqui, minha criança Tem um fantasma fazendo o quê aqui? Tem um espírito Um espírito aqui, tá? Ai, ai Vocês entram no elevador Eu vou mostrar aqui Só vai funcionar com um andar, tá? Só funciona o andar número 2 Eu vou aqui no número 3 Só pra mostrar pra vocês Você pode vir pro número 3 alegremente Feliz da vida Não vai acontecer nada, tá? Você vai vir aqui No número 3 Feliz da vida Conversar com a cidadã aqui Qualquer coisa que você quiser Você quiser fazer no andar número 3 Vai estar disposto pra fazer Não vai ter nenhum problema Porque o fantasma aparece No andar número 2 Que é um andar que não tem ninguém trabalhando Então É isso que acontece Quando você entra No número 2 O atahel Cara Ela basicamente diz Não, você não é o único Ou Não sei se isso traduziria pra você Ou não estar sozinho Acho que não, mas Ok Vou tentar traduzir mais no literal Você não é o único Provavelmente você não é o único Nesse andar É isso que ela quis dizer E aí Ela sumiu Cara Isso é muito bizarro Certeza que a Game Freak Se espelhou Em tantas hacks Que tinha de bizarrices Sobre Pokémon O jogo ele tem outros easter eggs Eu vou tentar descobrir outros E trazer pra vocês Aqui em Pokémon Y mesmo Que já é o meu save zerado Eu esperei pra trazer esse vídeo Depois que eu tivesse chegado Em Lumiosi Na nossa série de Pokémon X Porque eu não queria estragar a surpresa De como é a cidade Pra quem não jogou Então eu esperei E agora eu pude trazer pra vocês Esse easter egg E cara São inúmeros relatos De como isso aconteceu Tem Creepypasta tão pesada Que fala que ladrões entraram aqui Balearam ela Que ela morreu eletrocutada Por essas máquinas Que ela morreu num experimento Pra humanos adquirirem poderes de Pokémon Os tipos Pokémons E que ela morreu sendo enforcada Porque não aguentava mais as pesquisas Então Existem inúmeros e inúmeros casos De histórias de terror Sobre essa garota Sobre essa menina Sobre esse fantasma de Lumiosi Esse sprite que apareceu aqui Da menininha que vem andando Na verdade andando não Ela tava flutuando em volta da gente Ela fala Você não é o único neste andar Basicamente Esse sprite dela Não é só dela Tem vários e vários e vários Sprites dela Espalhados no jogo Que você batalha Como se fosse uma treinadora normal Então É muito provável Que o pessoal Que tenha feito As histórias de terror Por trás dela Tenha pegado frases Ditas Por essas personagens Que são do mesmo sprite Desse desse fantasma Então É realmente Muito tenso Isso aqui A Game Freak Tá de parabéns Por esse easter egg Eu vou pesquisar E vou ver outro Então Tá aí Possivelmente Vai resultar em um mistério De pokémon Nem que eu mesmo Crie uma creepypasta Quem sabe Eu crie uma mesmo Que eu sempre tive vontade De criar essas coisas Meio bizarras Então Vai ter sim Um mistério De pokémon Sobre o fantasma De Lumiosi City Ou o fantasma Da garota morta De Lumiosi City Chame do jeito Que você quiser E é isso Meu povo Era isso Que eu queria trazer Pra vocês Nesse vídeo De easter egg Rápido Sobre pokémon X e Y Teste no seu Veja por si só É realmente Muito bizarro A música corta Quando aparece A menina É algo muito Bem planejado Algo muito bem feito E cara Teste aí no seu Vale a pena É muito legal Você achar Esse tipo de easter egg Então é isso Meu povo Era esse vídeo Que eu queria trazer Pra vocês Mostrando apenas Este easter egg Sobre pokémon X e Y Se você gostou Não esqueça De clicar Embaixo No gostei Apoie Esses vídeos De easter egg Essas séries Que eu posso trazer Mostrando easter eggs Dentro do jogo X e Y Vai ser bem legal Se eu conseguir Achar outros Então se possível Deixe o seu gostei Embaixo Apoie Os vídeos De easter egg Que vai ajudar Muito Mas muito Mesmo A sua avaliação Positiva É muito importante Pra mim Deixe seu comentário Também Sobre qualquer coisa Que você quer comentar E é isso Valeu Falou E até o meu próximo vídeo Comentado E até o meu próximo vídeo E até o meu próximo vídeo